Jambiques Produções apresenta Perseguição Implacável Versão Brasileira Estúdio Jambiques Produções E aí capitão, nada? Consegui encontrar... Mas eu vejo que eles estão aqui por perto... Então vamos no sinal, tá bom? O sinal tá um pouco fraco... E aqui estamos longe da cidade... Mas eu sinto que eles estão aqui por perto... Capitão Jack! Desceu! Meu cachorro! Beleza! Zero dois! Preparado! Zero três! Atenção, qualquer coisa... Eles estão aqui por perto... O navegador aqui não tá muito bom não... Mas mesmo assim vamos atacar eles... O capitão tá no meio... Mas... Vai morrer também... Pessoal, galera... Tudo bem? Tudo bem? Tô feliz! Temos dois povos, Renato! Vocês estão lá estarem... Não é danada! Não é danada! Vai 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 danada! E aí? Vai danada! Temos três povos! Vou danada! CAUTURA ת'. MÁNIMEلا! É danada! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Você pode enfrentar a ação? Capitão Não vai conseguir, né? Cabe, aqui, a frente nos dois Ação a cima Kata, que estão indo Granada, granada, granada Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Tô com a boca, tô com a boca! A CIDADE NO BRASIL Deu um sinal Bora, bora Vamos pular na água Vamos pular na água